Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tialian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, gratidão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, aquilo que vocês estiveram buscando aqui nas redes sociais. Te peço, de antemão, uma oportunidade. Já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e, na sequência, já clica no like, que é super importante aqui para o nosso trabalho. E depois você vai acabar esquecendo. Então, já clica agora no like e dá uma força para a gente e seja muito bem-vindo aqui à família Devaneios. Aqui na descrição desse vídeo, no Mostra Mais, tem todas as nossas redes sociais, tem todas as nossas informações, os dias de giro, o endereço do terreiro. Agora não, está um pouquinho fechadinho, mas daqui a pouco volta. Essa pandemia está no final, se Deus quiser. Enfim, mas tem todos os dados aqui embaixo. Vou mais além. Se fizer sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Manda para as pessoas que você se importa. Para as pessoas que não se importam também, mas manda para todo mundo. Vamos multiplicar esse conteúdo de Umbanda. Minha gratidão. Pois bem, pai, como é que eu faço nesse momento? Eu queria muito firmar Exu, firmar Pomba Gira, mas eu não os conheço ainda. Eu não sei quem eles são. Como é que eu faço? Eu posso fazer? Eu corro o risco de acender uma vela e o meu pedido ir para o lugar errado? Cair na caixa de spam de algum Exu? Como é que funciona essa dinâmica? Pois bem, começo falando que tudo o que eu te passo aqui é baseado no meu estudo, no meu fundamento, respeitando, acima de tudo, entendimentos diversos. Se o teu terreiro, se o teu dirigente falar algo ao contrário do que eu passo aqui, é ele que está certo, não sou eu. É a ele que você deve respeito, pois é a ele que você entrega a sua cabeça, a sua coroa. Então vamos lá. Primeiro passo. Tem uma palavra que eu não gosto de usar, porque eu acho que não tem sentido nós usarmos, mas assim, que eu recebo muitas questões nesse sentido. Como agradar o meu Exu? Como agradar a minha Pomba Gira? Primeiro ponto que você precisa saber que é super importante. Não é seu Exu, não é sua Pomba Gira, não é seu Caboclo, não é seu Preto Velho. Eu entendo que quando a gente coloca a conotação do seu, meu Caboclo, meu Preto Velho, é pelo amor que eu sinto, é como eu me refiro ao meu pai, à minha mãe. Eu compreendo isso. Mas veja bem, não é nossa propriedade. Como disse meu irmão Paulo Lula Gira, com muita assertividade, ele fala, é seu Caboclo? Você comprou? Você tem nota fiscal? Enfim, dito isso, eu prefiro me referir ao Caboclo que me acompanha, ao Preto Velho que me acompanha, ao Exu e à Pomba Gira que me acompanham. Porque é mais fácil falar que eu sou deles do que eles serem meus. Dito isso, a melhor forma de nós agradarmos uma entidade, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, é sermos pessoas boas. Esse é o melhor ponto. Mas, dito isso, como nós podemos oferendar um Exu e uma Pomba Gira sem nós conhecermos o Exu e a Pomba Gira? É muito simples, é muito fácil. Então assim, eu não sei qual é o Exu que me acompanha, não tenho ideia de qual é o Exu que me acompanha. Está ótimo. Você pode, desde que você tenha um espaço na sua casa, e tudo bem, você pode firmar Exu na sua casa. No meu fundamento não tem problema nenhum. Só não ponha no mesmo altar onde você firme, de repente, um caboclo, um preto velho. Não porque é mais ou menos, mas sim por conta de vibrações distintas, tá bom? Então, você tem um espacinho lá, você pode firmar o Exu que te acompanha, a Pomba Gira que te acompanha. Está ótimo. Pega uma vela preta, ou uma vela preta e vermelha, ou uma vela branca, acenda essa vela. E o mais importante do que você acender uma vela para o Exu que te acompanha, é que você coloque naquela chama, naquela vela acesa, as tuas melhores intenções, os teus melhores agradecimentos. Nunca acenda uma vela para pedir o mal. Exu, vai lá fazer justiça para mim. Não, o Exu não é teu irmão mais velho e vai brigar por você. Resolva as tuas pendências materiais, você. Seja homem, mulher, para resolver as tuas questões. Para um Exu, para uma Pomba Gira, nós devemos pedir força, vitalidade, potência, para que a gente consiga ultrapassar os obstáculos da vida, seguir a nossa caminhada da forma mais adequada possível. É isso que nós devemos pedir para um Exu, uma Pomba Gira. Então, quando eu acendo uma vela, e você não tem ideia, se eu tenho uma vela branca em casa, acenda uma vela branca em casa para o Sr. Exu que te acompanha. E se direcione ainda assim, de forma, Sr. Exu que me acompanha, eu não o conheço, porém, meu muito obrigado, pelo fato do Sr. estar comigo todo o tempo, me guardando, me protegendo, me guiando, me orientando, me direcionando ao caminho da lei, ao caminho correto, sempre. Me protegendo dos perigos materiais e dos perigos espirituais. Coloque naquela chama a tua intenção, teu agradecimento e o teu pedido. Por favor, Sr. Exu que me acompanha, peça a sua bênção, peça que o Sr. me oriente nesse momento, peça que o Sr. me ajude, eu estou com uma dificuldade, seja no trabalho, estou com uma dificuldade em família, estou com uma dificuldade nos meus estudos. que eu possa, Sr. Exu que me acompanha, que o Sr. possa me abençoar, que eu consiga enxergar uma saída para essa solução, para que o Sr. me direcione para essa saída e para que eu tenha foco e consiga enxergar e eu consiga fazer o que eu precise fazer da forma mais correta possível para sair desse problema, dessa questão. Sra. Pombagira que me acompanha, a mesma coisa, uma vela vermelha para ela, ou uma vela branca para ela, uma pomagira que me acompanha, a sua bênção, minha gratidão. O Sr. está sempre ao meu lado. Que eu possa aqui, nessa vela, primeiro de tudo te agradecer, mas também que eu possa tirar de mim esses medos, esses receios, que eu possa descobrir em mim a minha melhor versão, que eu seja a minha melhor versão, despido de vaidade, despido de preconceito, despido de qualquer sentimento que seja nocivo à minha caminhada, que a Sra. possa me amparar, me guiar por essas estradas da vida. Se você tiver condição, meu irmão, minha irmã, pode colocar um copinho de pinga ou uma tacinha de champanhe, desde que é esse copinho e essa tacinha, depois virem, você possa deixar para que só utilize para essas entidades. E reforço, o Exu Abomagira, eles não vão vir beber aquilo, ou a pinga ou a champanhe. Não, eles utilizam astralmente os elementos ali que compõem. Então, quando eu coloco um charuto para um Exu, por exemplo, eu tenho ali os elementos, eu tenho o elemento do fogo, eu tenho o elemento da terra, eu tenho o elemento da água, está tudo ali. O elemento do ar, quando a fumaça sai. A pinga é a mesma coisa. Tem a terra, tem a cana, que é a planta, uma planta de Exu. Tem a água, a água é vida. Então, as entidades utilizam astralmente, eles fazem uma alquimia astral para que os nossos pedidos, intenções e agradecimentos sejam potencializados de acordo com o nosso merecimento. É importante eu te falar que, independente de você conhecer ou não, o Exu e o Abomagira que te acompanham, tenha muita fé no pedido que você faz, no agradecimento que você faz, mas, principalmente, saiba que se você não ajudar, o astral não tem como te ajudar. Se você não fizer a sua parte, o astral não tem como fazer a parte dele. Se você não se ajudar, o astral não tem como te ajudar. Não deposite no astral todas as responsabilidades. Assuma a responsabilidade. Eu comprei a melhor pinga para o Exu e ele não me ajudou. Você fez por onde? A espiritualidade olha sempre para aquilo que nós precisamos. Nunca para aquilo que nós queremos. O exemplo que eu dou no terreiro é sempre esse. Nós queremos ficar ricos. da noite para o dia. Mas a gente precisa aprender a dar valor ao trabalho. Então é o trabalho que a espiritualidade vai direcionar a gente. Dá para entender? É tranquilo, não é? Pois bem, depois desses comentários, eu espero de verdade que você firme uma vela, um pensamento, uma intenção, ou uma oração, se você não tiver como firmar uma vela. Faça uma oração. Ao Senhor, Exu e Senhora, para uma gíria que lhe acompanham. Não precisa saber o nome. Isso é irrelevante, astralmente falando. Então não se preocupa com isso. Faz a sua parte. Faz a sua parte. E faça com muita fé. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se por acaso você esqueceu, clica agora no like, que é super importante para o nosso trabalho. Curte, comenta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento que, às vezes, que pode ser que te pareça a coisa mais simples do mundo, mas muitos irmãos têm essa dúvida, e é natural que as dúvidas existam. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.